Oi gente, é isso aí, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo Fiamma Responde Demorei séculos pra fazer mais um vídeo desses E espero que o ódio fique bom, porque eu tô em um lugar vazio Então espero que o ódio fique bom aqui pra vocês Bom, eu vou responder as perguntas que eu recebi nessas últimas duas semanas As principais, assim, que eu não respondi ainda, né? Algumas eu já respondi imediatamente Porque eram perguntas que eu já tinha respondido em outros vídeos Então essas aqui eu não tinha respondido nos vídeos Então eu vou responder agora aqui pra vocês Bom, a primeira pergunta é do Vinicius Sawatê Espero que você tenha falado certo Ele me fez a pergunta pelo Twitter Ô, te amo, gostaria de saber como eu me comportar em uma agência Agência no meu primeiro estágio Bom, quando a gente tá no primeiro estágio A gente não sabe o que faz, como que faz O que vai fazer no estagiário, se vai trabalhar normal, se não vai Na verdade é assim, o estágio é como se fosse um emprego normal Você tá começando na área, você tá conhecendo, né? Teoricamente você pode errar mais ali no início Porque você tá aprendendo, você tá ali pra aprender Pra quando você for efetivado, você já ter mais conhecimento da área Mais conhecimento do que fazer Então, por isso que é muito legal você fazer estágio Agora, como se comportar? Eu acho que tem que se comportar bem, né? Tem que se sair bem, tem que correr atrás Você vai errar, com certeza Por mais que seja estágio, emprego, a gente vai errar Porque a gente não tem conhecimento daquilo Mas o mais importante é você pensar assim Eu quero acertar, eu quero fazer certo, eu quero fazer bem Você deve se comportar, assim, muito proativo Muito animado, muito disposto a fazer o que estão propondo pra você Porque se você não tiver assim, as pessoas não vão te contratar Vão ficar com você assim no primeiro estágio Beleza, saiu, acabou o contrato, acabou Porque é muito fácil pra empresa mandar embora o estagiário, né? Porque tem aquele contratinho assinado, então mandou embora, acabou Então eu acho que a minha dica é realmente essa Seja muito proativo, muito dedicado, muito atento, humilde E aprenda, aproveita ao máximo esse seu estágio Porque às vezes você não consegue aprender 100% daquela coisa Mas você aprendeu um pouquinho de cada coisa daquela área Então você tem um apoio geral pra quando você for um novo estágio Você não ser exatamente pra aquela área, talvez pra outra Você tem um conhecimento melhor de tudo Então a minha dica pra você é essa A segunda pergunta é do Jarbas Lopes Oi, filma, tudo bem? Meu nome é Jarbas E depois de muita reflexão, decidi cursar publicidade e propaganda Todos me acham criativo Queria fazer um curso antes de ingressar na faculdade Pensei em algo tipo design gráfico, marketing ou computação gráfica Você poderia me indicar qual seria mais útil na faculdade Quanto na área profissional? Obrigada, abraço Um abraço pra você, Jarbas Eu, assim, particularmente acho Se você vai fazer faculdade de publicidade e propaganda E vai fazer um curso antes de publicidade e propaganda Não tem muito sentido Acho que tem que ser uma coisa que vá complementar na sua formação de publicitário Então você tem que fazer um curso de Photoshop Um curso de Premiere pra você saber editar Um curso básico de fotografia Um curso básico de Excel Coisas que vão te ajudar na vida, em inglês Então por isso que é muito importante você fazer cursos que vão complementar na sua formação Tá bom, Jarbas? Um beijo pra você e boa sorte aí na sua carreira Bom, a próxima pergunta é do Zang Yixing My Unicorn Não sei teu nome, moço Bom, enfim É Zang Yixing My Unicorn Deve ser o seu nickname, como se fosse do MSN Não sei Mas eu acho que o MSN é muito antigo, né? A gente tá ficando velho Oi, para iniciar... Tá difícil falar hoje, gente Oi Para iniciar publicidade e propaganda É preciso ter um conhecimento avançado de programas e informática? Eu acho que é sim Programas não necessariamente Você vai aprender na faculdade Ou você vai se esforçar, se dedicar pra você aprender Por exemplo, Photoshop, Premiere, Final Cut Mas assim, informática Eu acho que não só pra publicidade Mas pra vida Você tem que saber informática pra qualquer coisa hoje em dia, né? É essencial Beijo pra você Bom, a próxima pergunta é da Sueli Nascimento É uma pergunta muito, muito assim, real Assim, pras pessoas Que querem ingressar em publicidade Que tem na comunicação social Tem jornalismo Tem publicidade Tem relações públicas Jornalismo, beleza Todo mundo sabe o que é Tem uma referência já, né? Mas publicidade Publicitário, fazer publicidade pra TV Marketing Tem muitas áreas pra seguir Atendimento, produção, redação Produção de texto Edição Tem muitas áreas pra seguir na publicidade Inclusive relações públicas Agora, relações públicas Digamos que é uma área também dentro da publicidade Vale trabalhar pra que a imagem da empresa Seja preservada Não seja alterada conforme algum advento externo Por exemplo, aconteceu alguma coisa horrível com a empresa Com a imagem da empresa Por mais que a empresa não tenha nada a ver Foi misturada a empresa naquele meio O que que faz? Como que a gente pode mudar isso? Então as relações públicas vai cuidar disso É uma área, assim, bem específica A última pergunta desse Fiamma Responde É do W.Y. Vicente Ele falou assim Fiamma, aqui estão algumas perguntas Do curso de publicidade Quais são os requisitos para ser um bom publicitário? E quais são as principais matérias do curso? Beijos e muito obrigada Adoro o seu trabalho E parabéns pelo programa Do Dicas da Fiamma Que eu tô participando lá no Sala da Mista E desculpa, mas eu amo escrever KKK Não posso falar assim Quais são os requisitos para ser um bom publicitário? Mas eu posso falar Quais são os requisitos para ser um bom profissional? Eu acho que independente da profissão Tem que ser um bom profissional Você tem que ser dedicado Tem que chegar no horário Tem que ir atrás do que você quer Tem que fazer tudo muito bem feito Ser humilde Pensar sempre Como que você pode evoluir no teu trabalho Ser feliz no que você faz Eu acho que para ser um bom publicitário Primeiro você tem que gostar do que faz Eu acho que independente da área Independente de ser publicitário Independente de qualquer coisa que você faz Se você quer ser bom no que faz Você tem que gostar do que faz Gostar no vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou Tem que dar um joinha Se inscrever se você não é inscrito Também me seguir nas redes sociais No Face No Twitter No Instagram E no Snapchat Aqui no Youtube Tem vídeo toda semana Mas no Snapchat tem vídeo todo dia Então se você quer vídeo todo dia Me siga lá no Instagram Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo Tchau Teste de áudio Teste de áudio Tchau.